Eu sou a lâmina na escuridão. Nossa senhora, cara, pedi o top pra pegar 7, velho. 7 é muito ruim, mano. Vou controlar o autofilmo no mid, parece. Eu acho que o raid mid é bom, cara. Mas top não. Minha inscrição. Porque eu... Porque 3 barra 16 no game. Ganhei, mas fui reportado. Que barra dos origens, papo real. Nossas ferramentas cravem a batalha. Nossos ferramentos são quietos. Nossos ferramentos são quietos. São Jurunas. Sinal falar. Você é puta, rapaz. É sim, é sim. Eu vou continuar lutando. Cara, que jogo esquisito. Seu tempo está terminado. Virou um V2 mid nessa porra, cara. Do G2, cadê? Eu vou tentar abrir, tem que tomar cuidado. Cara, eu tenho que ter perto. Estou muito cuidado, mano. Eu vou tentar abrir, tá? Ah, mano, tá tirando, velho, caralho, cara. Olha que os tempos. Mas o que ele untou? Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Que que esse cara não desviou, mano, de maluco burro? Que merda, cara, não tá fazendo nada, mano. Agora sim, burro. Vamos cair tudo. Vamos cair tudo. Vamos cair tudo. Vamos cair tudo. Tem que fechar a cutela agora. Vai, cara, não vai me fechar do recall, mano. Vamos cair tudo. Vamos cair tudo. Vamos cair tudo. Vamos cair. Vamos cair tudo. Ah, que porra é essa, velho? Caralho. Mano, o Protobelt voltou na hora, cara. Que azar, velho. Era só eu dar o quê e auto-ataque. Ela morria. O item dela voltou na hora, cara. Ela me deu muito dano. E sinta aqui, porra. Rectect. Fala o Protobelt. O item dela voltou na hora, cara. Esse bot morriu. 0.5. Um minuto. O item do quadro. Achei a Kei. O item do equipamento. O item do equipamento. Achei a Kei. Achei a Kei. Achei a Kei. Qual o item do equipamento. Eu não queria deixar o que você gostou Um ataque e um inimigo que está morrendo 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 Você já está morto Perfeccion Arteira de arqueira para esses covados Não Segue a decisão Ter a possibilidade de chupar o próprio pão Ou nunca poder chupar o próprio pão Responde legal Ué, por deus, copa, 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 copinha aí, meu dogue Ele tá chocando muito cara, eu tenho que matar esse cara mais vezes Ai ai Ele tá achando um pedaço Ele tá achando um pedaço Caralho velho, não sei como o Rodrigo tem matado esse cara e tem estourado o barril dele mano Deixe-nos puxar isso Beto, você sentiu isso? Não vai Mano, deu negativo, não vamos Um 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 Par de jogar solo, tu é diamante rapaz, diamantola, é sim, é sim, diamantola puta, é sim, é sim desistir rapaz. É que eu tenho que fazer seriudo, acho. Tá bom? A summer has disconnected me.